Meus irmãos, meus irmãos, esse quadro é o violão. O violão convida, e quem convida é o Dom Bezerra. Quem é o convidado hoje, meu irmão? O nosso convidado hoje é um grande violonista, professor de violão, arranjador, Paulo Souza. Paulo Souza é um bluseiro usando o Alabama. Vamos embora, Paulo. Manda ver, depois a gente trouxeia. 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 Coisa bonita, mas Paulo... É Paulo, não é? Paulo. Paulo, essa canção já foi tocada nesse programa tantas vezes. A mesma tocou umas 15, o Josué tocou umas 5. Realmente é uma canção maravilhosa. E veja que loucura. Quando você ouve essa música, você tem a impressão que letra e música foram feitos simultaneamente, não é verdade? Com certeza. Aquele casamento tão perfeito que não tem aquela... Não tem uma palavra espichada para caber, não tem a coisa da prosódia. Tudo está no lugar. Tudo encaixado. Meu irmão, essa canção, eu falei para ele que ela foi composta em 48, foi em 47. O Sivu compôs essa canção em 47. E o Chico musicou essa coisa, digamos, uns 40 anos depois. E essa coisa é perfeita, não é? Mas me fala aí da tua trajetória, Paulo. Como é que nasceu essa história do violão na tua vida? Comecei a estudar violão aproximadamente em 2003, por incentivo de um amigo, um grande amigo meu, que hoje ele é poeta e mora em Oeiras, é de Huberto Villanova. Então, tudo começou através dele. A gente, na ultimidade da licença, ficava aquela história, ia para a casa dele. Ele tinha um violão na casa dele. E aí a gente foi trocando algumas informações. E ele foi meu primeiro professor, na verdade. Então, eu comecei através disso. E aí depois você vai começando a estudar outras coisas, né? Entrei numa escola de música que tinha na minha cidade. E você vai evoluindo a cada vez mais. Tanto é que chegou um dia, em 2010, aproximadamente, uma cantora de São João do Piauí, que hoje reside em São Paulo, Ingra, ela me convidou para fazer um show com ela, lá em São João do Piauí. Eu ia fazer a parte de violão com banda e tinha um trecho do show dela que ia ser com o voz de violão e o violonista que foi o Josué Costa. Eu já contei essa história várias vezes para ele. Foi muito interessante que eu conhecia muito o violão como um instrumento acompanhador. Já conhecia também como solista, mas nunca tinha estudado aquela parte do violão solista, aquela coisa toda. E a gente passou um final de semana junto, que depois daquele final de semana eu queria tocar. Você disse que eu quero tocar? É isso, eu quero tocar. É desse jeito. Se demorar um tempinho, mas eu faço. Quero botar no violão para cantar também as músicas, entendeu? Então, depois desse final de semana, eu comecei a... Isso foi, sei lá, um sábado, domingo, alguma coisa do tipo. Quando foi segunda, terça da semana seguinte, já estava com o método de violão. Quero estudar essa coisa aqui. E comecei a estudar. Eu tinha um professor na minha cidade, o Paulo Edson, que era o professor da escola de música, que foi o que me auxiliou bastante nessa época. E aí depois surgiu a oportunidade de eu vir para a Terezinha. Eu já tinha uma vida relativamente estabilizada nisso, principalmente. Eu já tinha trabalho, já fazia um curso na faculdade. Estava noivo. Então, eu já tinha uma vida encaminhada. E aí surgiu a oportunidade de eu vir para a Terezinha. E aí acabou que eu deixei tudo para trás e vim para cá. E não se arrepender. E um instante ou não. A minha vida tem seu curso. Eu acho incrível quando alguém diz assim, na minha vida mando eu. Eu acho que quem me manda na vida da gente é a gente. As circunstâncias vão nos levando. Havia um filósofo famoso na Espanha que dizia, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, você é você, mas existe um monte de interferência na sua vida que você não tem controle sobre ela. Você hoje é professor. Hoje eu trabalho com aula de música, trabalho na Escola Positão de Queiroz, trabalho com aula particular e trabalho também tocando na noite, acompanhando cantores também na noite. E também o Paulo faz um trabalho que eu acho memorável de um artista é de passar o conhecimento para outras pessoas sem nada em troca. Ele atualmente está com um trabalho postando vídeos semanalmente, assim, dando aulas. Sim, orientando aulas. Aulas, assim, dando dicas para as pessoas que começam a tocar o instrumento e que são coisas bem didáticas. Esse é um trabalho muito bonito que ele faz. Eu tinha um canal no YouTube que estava lá jogado e eu disse, não, vou cuidar dele agora. E aí eu decidi começar a preparar videoaulas a ajudar pessoas. Então, semanalmente, eu posto no meu canal do YouTube aulas indicando, tanto a aula tocando música como também a aula de dicas para ajudar outras pessoas a tocar violão também. Onde é que você segura o dedo? Onde é que aperta? Onde é que você dá a coisa? Olha, o Paulo está fazendo uma coisa e você agora, Paulo, pode repetir isso. A única coisa que você pode doar sem medo de ficar mais pobre é o saber. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, aprender é essa troca. Maravilha, vamos tocar mais coisa aí. Bora tocar mais coisa aí. É bonito, toca bonito. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto